Não dá. É sério, eu começo stories e faz... Ó, peraí. Queria namorar você, mas não dá. Esse é o problema. Amiga, isso não é problema. Na verdade, você tá... Bem melhor sozinha. Bom, tô na terceira semana de colagem e já quero tacar aquele livro na cabeça. O que eu faço? Você nasce inquisitado. Pelado. Não. Na verdade, o pai sou eu. Deu minha cota de interação por hoje. Boa noite.